Música O senhor disse em determinado momento, e isso é um problema, porque quase tudo que tinha de imagem na época, imagem em movimento, videotape, se perdeu nos incêndios, seja da Excel, seja da Record. E o senhor disse que foi um incêndio meio estranho isso, né? É, porque existia, eu me lembro na época da repressão, nós tínhamos um, eu fui inclusive, bom, está certo que eu tinha feito uma coisa errada, porque sair do programa Jovem Guarda aos domingos era uma dificuldade, ficava aquele aglomerado na porta, você não conseguia sair, curiosamente, não esquecendo do assunto, eu precisava pegar um avião, que tinha um compromisso sério, tinha que viajar para o Rio, e não conseguia sair, porque ficava aquele apinhado de gente. Eu falei, como é que eu vou sair daqui? É a única porta, aquela porta frontal na Avenida, na Rua da Consolação. Era a única saída que você tinha ali, e não tinha como sair. Então, curiosamente isso, eu falei com o Gil, que era o maquiador, falei, Gil, o que eu faço? Ele falou, senta aí. Ele cortou um pouco de cabelo aqui de trás, fez uma costeleta, fez um bigode, juntou aqui a sobrancelha, me emprestou o óculos dele, que ele não usava óculos na época, depois você me devolve, eu tenho dois. Aí me emprestou um óculos, botei uma toca, saí no meio do pessoal, na boa, na boa, saí e tal, fui para o aeroporto fazer meu compromisso e tal, tudo bem. Mas voltando à história, naquela época existia um movimento de música de protesto, os festivais, os famosos festivais, onde surgiu disparada, onde surgiam várias músicas que eram contrárias, que eram um manifesto contra a política do governo, a ditadura militar. E o Canal 7 fazia isso. Tinha uns programas que eles não se omitiam em colocar esses artistas para expor essa arte. A arte através do contexto, o contexto através da arte. Então, eu acredito, não sei, dizem as más línguas, que foi forjado esse negócio de incêndio, porque pegar fogo no incêndio, pegar fogo no Teatro da Consolação, depois pegar fogo no aeroporto, onde eram os estúdios principais da Record. Muita coincidência. E queimar todo o acervo, como você falou, perdendo-se tudo, os mil gols do Pelé, toda a jovem guarda, o fim da bossa, sobraram alguns retalhos, algumas coisas que, quando se lembra daquela época, são as mesmas coisas. Por quê? Porque foi o que sobrou. Mas tinha um acervo muito grande, muito grande. E é lamentável isso, porque é a história da cultura brasileira, que foi perdida. E irrecuperável. O teatro da Paramon, também, da Brigadeiro de Zatouro... Não, no Paramon, eu não lembro se pegou fogo. Pegou fogo no aeroporto? Não, no Paramon parece que não. É porque ficou sem teatro, então se passou para o Paramon. Inclusive, a jovem guarda foi para lá, já não, com o Roberto Mais. Quem apresentava era o Vanderlei e o Erasmo. E passou-se a fazer tudo no Paramon. Mas aí, já perdeu o pique, né? O pessoal já, sabe, dispersivo, muita gente saindo fora do Brasil. Porque a coisa era brava na época. E uma ocasião, eu errei, eu fui errado. Na saída da jovem guarda, eu queria sair e tal. E um amigo pegou o meu carro, era um Fusquinha na época, e subiu em cima da calçada, só para mim entrar dentro do carro e depois conseguir sair. E quando ele subiu, eu entrei e já saí, mas só para me pegar, nada. Tinha um carro da Polícia Militar, já ali de antemão, já veio atrás e me levaram para a delegacia. Eu fiquei detido. Por causa de ter subido na calçada? Não era coisa do DSV na época, sei lá, antigamente era a DST, Departamento Social de Trânsito. Não era para fazer tudo isso. E vi muita gente ali ser assim, pressionada, demoristada, então não sei. Eu não gosto de me meter muito a falar sobre isso porque eu não sei da história. Então vou falar o quê? Que era? Não. Acredito que sim, acho muita coincidência essa história dos incêndios e tudo mais. E muito lamentável ter perdido todo esse material.